Bom, a dar aqui amplitude, Fabiano Ruiz vai chutar agora o número 8 do Nápoles e golo! Golo do Nápoles, Fabiano Ruiz tinha na primeira fase da jogada, tido participação também muito ativa e depois é ele que andou à procura de espaço perante a cortina defensiva do Inter para executar o remate e que remate de Fabiano Ruiz a colocar o Nápoles a vencer em Milão ao minuto 57.